CQC de volta ao vivo para todo o Brasil Rafael Cortes foi a festa de aniversário da revista Quem Conhece a revista Quem? Conheço, aliás se eu fosse o dono da revista Quem eu ia mudar o nome pra revista Quem Te perguntou? Não, não, não A revista Quem Essa revista Quem é conhecida, eu particularmente confesso que eu folhei aquilo, não vejo ninguém conhecido, é só gente desconhecida Acho que o cara tinha que mudar o nome pra Quem Rafael Cortes, vocês estão viajando Rafael Cortes, o Ibrahim Suede da Vila Madalena na festa da revista Quem Quem é quem? Sabe amigo, nós celebridades gostamos de ir em festas, gostamos de bebericar, de dançar, de nos encontrar Eu digo nós celebridades porque eu sou uma também Eu estou aqui ó, nas revistas e vim conferir aqui uma grande balada com os meus amigos menos famosos do que eu Em oito anos de uma revista super pop, vamos lá Mortais, curvem-se O cara sabe o que você fez na sua pele? Porque em presença de Anitta você parecia um chocolate caramelizado, crocante com flocos cremosos E hoje você tá aí, bonitão Ah, a idade né cara? Você vai crescendo, as espinhas diminuem Parou também de fazer o 5 contra 1 né? Diga uma coisa, esse não é o lugar ideal pra você fugir dos paparazzis hoje né? Não, acho que a pessoa vem já pra falar com os paparazzis né? Tem que assumir esse lado Qual lado? O lado da publicidade, o lado dos paparazzis, o lado de quem vem pra se divulgar Oi amor Oi Ó, queria reclamar com você que você saiu muito cedo de casa hoje, eu fui tomar café também, você já tinha ido embora, o que aconteceu? Pois é, você viu, já tá um caso antigo aqui né? Maravilhão, mas ó, tá aqui a chave da minha casa, quando você quiser é só você ir lá pra casa, tá? Tô te esperando, esquece, não precisa interfonar não tá? Aqui tá bom, só subir Só chegar, só subir Só chegar, então tá, mandar um beijo aí pro Marcelo Taz, pro Marcos Luke, mas agora... Marco Luke Marco Luke, nossa é verdade É com o nome dele, faz um tempão né? Eu sempre erro Claro Ele ficou f*** Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você sempre me acorda, todas as manhãs E eu nunca dormi com você Isso é verdade Você é a Lois Lane né cara, porque você tá sempre aquele oclinhos aí quando você sai pra cobrir alguma coisa ou pra se divertir, tá sem óculos né, então... Às vezes eu tiro óculos assim pra dar uma mudada O que mais você tira pra dar uma mudada? Depende de com quem que eu tô Marcelo, eu tenho um caso polêmico pro seu programa, preciso da sua ajuda, vou mandar uma carta pra produção Por favor, conte comigo Eu não consigo mais andar na rua, porque tem muita mulher atrás de mim O que que você tem? Charme, sex appeal e pouco dinheiro Charme, cheiro O cheiro eu acho que não é, porque olha só, já tá vencido aqui ó Quer uma solução? Quer uma solução? Eu quero Aproveita Ah, gostei da dica da Marcos Isso passa Ellen? Roche? Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Eu fiquei sabendo que você é amiga do Marco Luke Sou, sou mesmo Por quê? Ele é um querido, mas você também é fofo Eu posso ser mais do que isso? Tipo, seu namorado? Já namoro Ah, e eu gosto dele, o Ricardo Marques Sim Mentira, eu não gosto do Ricardo, porque ele namora você Para, libera Opa Eu vim te cumprimentar e te dar os pêsames que você não conseguiu se eleger vereadora na cidade de São Paulo Você não votou em mim, né, meu amor? Poderia ter depositado o seu voto na minha una, pelo menos, né? Eu fiquei em dúvida, eu falei, eu quero votar num homem, ou melhor, numa mulher Aí eu falei, pô, eu não posso votar numa pessoa que seja homem e mulher Mas você podia até ir do lá em casa descobrir, né? Ups Oi, Glória Maria Olá Eu tô com saudade de você Eu ligava a televisão pra ver você Só... Acho que você não tá mais lá Volta, Maria Não, porque agora você me vê ao vivo Antes você não conseguia Tem umas lendas em torno de você Parece que você tem um amante na Itália Você tava na chuva no Rio de Janeiro Ah, você tava no celular em São Paulo O que que é verdade disso tudo? É que eu sou várias Eu realmente... Eu tava em Roma Eu tava no celular em São Paulo É que eu vou e volto, eu vou e volto, eu sou rápida É que vai só namorar com Boninho, né? É É Oi, Giovana Tudo bem? Como vai? Tudo bom Vamos lá, celebridade tirando fotos Vamos lá, juntos Aqui não é um lugar pra ficar chateado se alguém ficar tirando fotos demais, né? Eu nunca fico chateado quando tiram fotos demais Eu fico Tem sido um inferno, eu tenho saído umas revistas, olha aqui Olha que legal, né? Nossa, incrível O Oscar falou pra você que tinha falta de ver você em umas fotos mais sensuais E você chegou a chamar o Oscar na chincha Posso ter essa chance com você? Não, ele tava melhor Chegou a conferir os materiais? Olha, o Oscar é muito menor do que eu Não, da próxima vez eu confiro O que será que ela quis dizer? Oi Carol Oi Tá com um beijo aqui Não é seu não, né? Você ainda não me beijou hoje, né? Você ainda não me beijou hoje, né? Não Então, pode me beijar Obrigado Você viu que a gente saiu junto numa revista? A minha foto tá maior que a sua Parabéns Mas você tá mais bonita do que eu Agora você foi reconhecida por ser uma pessoa que não gosta muito de paparazzi, de assédio Meu, o problema não é com paparazzi, o problema é com algumas situações Eu acho que tem algumas situações que a gente devia ter o direito de não ser filografado, invadido Você fica com câimbra na boca, assim, câimbra? Não Já é automático, né? Não, eu não sou uma pessoa que ri automático, não Eu rio quando tem vontade de rir Como agora Que tá comigo Obrigado Obrigado, Carol Ah, eles querem tirar foto com a gente, ó, celebridades Legal, né? Eu e você Você tá com um corpo mais bonito do que o meu, mas eu chego lá Tudo bem, viu? Essa é boa, né? Obrigado Carolina Dickman, acho que com isso a gente pode embora pra casa porque tá muito calor Eu não aguento mais ficar nessa festa Muito simpática Carolina Dickman Um beijinho pra ela E o Rafael Cortesma ainda mandou o Rafael fechar a boca Fez muito bem, né? Vocês se incomodam com paparazzi, Rafael? Não, de maneira nenhuma Lucas, vocês se incomodam com paparazzi, ou não? Ah, não, uma vez só eles ficaram me perseguindo, assim, um cara, né? Eu ficava olhando e ele ficava me perseguindo, tirando foto É da revista quem? Não, da revista UFO Ufa 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 Olha só Rafinha, eu preciso mandar uma...